Olha que maravilha! Só... Olha, olha! Para fazer esse feijão gordo com carne de costela bovina, a gente vai precisar meio quilo de feijão. Eu vou usar o feijão preto, mas você pode usar o feijão mulatinho, o feijão carioquinha, o feijão branco, o feijão vermelho, que vai dar certo igual. Eu vou deixar esse feijão de molho, vou cobrir com água, de 6 a 12 horas de molho. Eu vou deixar aqui coberto com fume plástico. Pode colocar na própria panela com tampa, numa panela com tampa, uma tijolinha que tenha tampa também. Você fecha e aguarda esse tempo aqui, que isso vai ajudar a amenizar os sintomas com os famosos gases. Isso aqui não é que tira, mas ameniza. Vamos deixar esse feijão descansar. E para a segunda parte desse feijão, a gente vai precisar... Costela de boi. Essa daí tem 720 gramas. Costela, ponta e agulha com osso. E está bem gorda essa minha. Você pode fazer com menos gordura se gostar, mas a retenção aqui é um feijão gordo, usando carne de costela. Certo? Tem outras formas de fazer feijão gordo também, e esse a gente vai usar costela. Alho. Eu vou usar 5 dentes de alho grande. E para essa etapa do tempero da costela, eu vou usar sal grosso. Eu tenho uma tigela limpa e eu vou separar os pedaços de costela no tamanho que me interesse. Então eu vou separar mais assim, as partes dos ossos maiores, que normalmente esse pedaço aqui da costela não vem com osso muito grande, aqueles fininhos que a gente está acostumado. Mas a gente separa nos pedaços que a gente acha interessante. Lembrem que a costela é uma carne que demora a cozinhar. E vocês podem escolher outra carne também. Podem escolher aqui peito, que eu uso muito aqui no canal, porque é uma carne que eu gosto. Podem usar acém, podem usar músculo, que vai dar certo. Cortem tudo assim, num tamanho desse tamanho aqui, porque é legal. O alho é aquele mesmo que se chama de sempre. Eu vou fazer tipo uma pastinha. Você pode só ralar, que dá certo também. Dá uma espremidinha assim para ajudar. Entrar e ajuda a descascar. Aí aqui, devagarzinho. E eu vou picar o meu alho todo, até ficar bem picadinho e eu conseguir fazer a pastinha com o sal grosso. Eu vou colocar aqui, nesse alho, uma colher de sopa rasa, rasa de sal grosso. E aí eu vou aqui. Sem pressa, você vai fazendo isso, você vai ver o resultado no final. Aqui está com a chama já toda picada. Um tamanho bom, como eu falei, a minha é bem gorda, mas tem uns pedaços de carne também. E aqui também, aqui eu misturo. Esse aqui é carne. E aqui está o alho, que eu já fiz a pastinha junto com o sal. O sal grosso, ele é melhor, além de mais saudável, né? Ele é melhor para fazer esse processo, assim, desse tipo de tempero que eu estou fazendo aqui para a costela. Se você quiser fazer para churrasco, esse mesmo processo que eu vou fazer aqui também. Diminui o alho, coloca menos sal para a quantidade que você está fazendo e fazer esse processo aqui. É um processo também de conservação. Passar esse tempero aqui. Bastante alho mesmo. Esse aqui é o alho que vai no feijão. Então vai colocar mais alho. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o feijão. Fechar aqui com fume plástico, pode ser com a tampa também. E a carne eu vou levar para a geladeira. Enquanto o feijão está descansando, ela vai ficar descansando também. A carne também é uma coisa bem legal, se vocês conseguirem fazer da noite para o dia. Pega bem sabor de alho, pega já o sal. Porque esse aqui é o tempero que a gente vai usar inicialmente para dar sabor ao feijão. Só com isso daqui, uma polinha de loura, seu feijão já está bem temperado. E para o refogado a gente vai usar banha de porco, mas se você não tiver pode usar azeite ou um óleo vegetal, de preferência que não seja o de soja. Uma cebola grande, uma tomate com semente, com pele, com tudo. Pimenta calabresa, cominho, folhas de louro e vinagre branco. Esse daí é vinagre de álcool. Pode ser o de maçã também, vai ficar legal. Sal, se precisar acertar no final do cozimento do feijão. Eu botei a carne no tempero, duas horas da tarde. São oito horas da noite. Então aí vocês calculam aí o tempo. Seis horas, né? No caso, ficou de molho o feijão e a carne no tempero. Aí eu já tirei, tá vendo que está suada? Vocês tirem da geladeira, quando for fazer, mais ou menos meia hora antes, que é para ela entrar em temperatura ambiente. E aqui o feijão, que inchou bastante já. Aqui no Nordeste todo mundo sabe, é muito quente. Tá vendo? Inchou que a água já está toda aqui dentro. Então eu vou escorrer essa água numa peneira e vou trocar. Essa água a gente dispensa, certo? A gente vai colocar uma água nova. Eu já estou com chaleira no fogo, com água, porque eu vou usar água quente para fazer esse feijão. Mas se você quiser, pode fazer com água em temperatura ambiente, só vai demorar mais. No meu caso, tem dois motivos. A carne, que vai ficar mais suculenta, se não perder a temperatura, vocês vão ver o processo. E vai agilizar também no cozimento do feijão. Então eu vou escorrer essa água. Essa água, como eu disse, dispensa. E vou colocar uma água nova. Que é a água que já dá na chaleira. Aqui é a panela de pressão. E eu já vou esquentar. Pouco alto. Deixar esquentar bem para a gente começar com a carne. Lembrando que a carne já está com sal e já está com bastante água. Então esse é o primeiro sabor que a gente vai precisar para esse feijão. A panela já está bem quente. Aí eu vou colocar aqui. Primeiro os pedaços que tiver mais gordura. Olha o barulho. Bem quente, bem quente. É o mesmo processo que a gente vai fazer para fazer qualquer carne. Selar ela primeiro. Que não é cozinhar, principalmente no caso de costela, né? Que é uma carne muito dura. Mas a gente vai dar essa selada aqui para passar bem muito sabor para esse feijão. Coloca as partes de gordura para baixo primeiro. Esse alho que está aqui, a gente reserva. Olha, já dá para ver que está bem selado. Eu vou virar agora os pedaços. Você pode fazer também uma panela à parte, se você quiser, né? Com uma quantidade maior. E depois coloca a carne dentro. Pode virar e selar. Do mesmo jeito que você vai fazer a primeira parte, aí você pega o outro lado. A carne já deu uma selada boa, como vocês estão vendo. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar quatro folhas de louro, porque a minha está bem pequena. Duas é suficiente. E aqui o feijão. Está na peneira, porque eu escorri e ainda passei uma água para pegar toda a água que dava dentro. Um delicado. Deixa eu passar para cá primeiro. Para não derrubar. Então aqui vai todo o feijão. Para cada xícara do feijão, o ideal é que seja três viadas. Como essa minha panela talvez não tenha um corte, então eu vou colocar até o limite. E com 20 minutos eu vou abrir a panela. Aqui também vai. Duas colheres de sopa de vinagre. Vinagre de alto que eu estou usando, pode ser o de maçã. Pode ser molinho eles. Pode ser um pedaço de laranja. Duas colheres de sopa de vinagre. E como eu falei a vocês, por causa da carne, água quente. Então aqui é aquele temperinho que sobrou da carne. E eu vou colocar até o nível da minha panela. Que é esse daqui. Com 20 minutos, eu vou abrir a panela para ver como é que está o feijão e como é que está de água. Eu coloco mais água. E aqui o esquema de sempre. Está em fogo alto. Quando pegar a pressão, eu baixo no mínimo e vou deixar os 20 minutos. Se tivesse uma panela maior que comportasse, eu ia colocar a quantidade toda de água necessária e ia deixar por 40 minutos antes de abrir. Como a minha panela é pequena e tem muita coisa dentro, né? A carne com o feijão que cresceu e tudo. Então com 20 minutos eu vou abrir a panela. Eu vou pressão agora. Agora eu baixo completamente o fogo. E no fogo mais baixinho que você tiver, você vai deixar ele. No meu caso, como eu falei, eu vou deixar 20 minutos. Se sua panela for maior e comportar para cada xícara, 3 xícaras de água, eu posso deixar 40 minutos. A minha panela está cheia a 25 minutos. Aí agora eu vou desligar. Eu passei 5 minutinhos a mais. Agora eu vou desligar e não vou tirar a pressão. Vou deixar a pressão sair só. Isso vai ajudar no tempo, né? Do cozimento. Porque está a pressão aí e vai cozinhar mais rápido. E aí a gente vai acrescentar água. Vocês vão ver, provavelmente vai estar seco. Aí eu vou acrescentar água que estava faltando. A cebola. Quem me acompanha já me viu aqui fazendo. Mas aqui eu vou cortar no comprido, não em rodela. E do mesmo jeito que o alho, bem pequeno, eu vou querer também com a cebola. Vou tirar só essas duas pontinhas, o mínimo. E eu ainda guardo a casca para fazer caldo. Vai aqui. Na lateral. Viro. E aí eu corto novamente. E aqui as próprias pétalas da cebola já vão me deixar os quadradinhos bem pequenininhos. Certo? Vou fazer isso com a cebola toda. Aqui é o tomate bem lavadinho, madurinho. Vou tirar só para mostrar. Mas normalmente eu nem tiro. Bem lavado, não tem problema nenhum não. Porque senão a gente tirava também do tomate cereja. E eu vou fazer com a pele, com a semente, com tudo. Quem não gosta pode tirar. E esse tomate aqui vai fazer toda a diferença porque a gente está fazendo o que? Um feijão gordo. A costela que eu estou usando é uma costela gorda. Se você estiver fazendo com o osso buco, qualquer coisa. Duas coisas que fazem muito diferença aqui. O vinagre, a laranja, o muro inglês. E a tomate. Para equilibrar justamente essa gordura que a gente está colocando das carnes. E ainda vai vir o refogado. A pressão saiu toda. Olha como secou. Água. Só embaixo. E já cozinhou bem. O feijão estava de molho. Então aqui eu não vou precisar mais colocar na pressão. A gente já pode fazer o refogado. Já coloca a água para ferver. Porque a gente vai entrar com água quente nesse feijão. Já vou ligar aqui no fogo alto. Aqui eu vou colocar. Uma colher de sopa. De banha de porco. Uma colher de sopa cheia. Esperar derreter um pouquinho. Para a gente colocar os outros ingredientes. Eu vou colocar agora a cebola. Uma cebola inteira grande. Bem picadinha. O feijão eu já experimentei. Aquela quantidade de sal que eu coloquei. De sal grosso. Já foi suficiente para mim. Possa ser que no final acrescente mais. Experimentando agora. Do jeito que a gente tirou agora da pressão. Que ele precisa de um pouco mais de sal. Você pode colocar uma pitadinha. Como ele está num salzinho bem gostoso. Dá para eu colocar aqui. Eu vou mostrar para mostrar a vocês. Uma pontinha de colher de chá. E você coloca com o dedo. E aí você consegue passar pela cebola toda. E isso vai ajudar a cebola a cozinhar. Vamos dar uma refogada nesse cedelo. E aí também vai do seu hábito. Pode deixar bem douradinha. E pode só murchar a cebola. Que todos os dias vão certo. A minha cebola já murchou. Eu não vou deixar dourar não. Porque eu não tenho o hábito. Mas não tem problema não. Se você tem o hábito de deixar ela bem douradinha. Aqui eu vou colocar. Você pode colocar menos. Você pode colocar uma pimenta dedo de moça. Se tiver de natura. Tira a semente e coloca ela picadinha. Vou colocar uma colher de chá. Eu gosto de picante. Vou colocar uma colher de chá cheia. Para essa quantidade. De pimenta calabresa. Cominho. Ele faz toda a diferença. Principalmente pela carne. Eu não sou a pessoa mais fã de cominho do mundo. Mas com carnes fortes. Cominho vai muito bem. Então uma colher rasa. Ou uma colher de café. Ou meia colher de chá. Estou colocando uma colher rasa de cominho. E vou colocar também aqui a tomate. Agora sim. Agora eu posso deixar. Essa tomate dar uma boa secada. Soltar bem muito o líquido dela. Com todo esse tempero que está aqui. Sem mexer muito. Eu vou deixar aqui bem arrumadinho. Até formar um fundo. Bem refogadinho. Dourado. A tomate já desmanchando. Eu quero que essa tomate desapareça no feijão. Aí agora eu vou colocar o feijão. Lembrando que eu já coloquei água para ferver. O louro que você for encontrando. Se você quiser. Você já pode ir tirando. Porque ele já trabalhou aqui. Na hora do cozimento. Então. Encontrar a folha de louro. Pode tirar. Eu já coloquei todo o feijão. E vou limpar agora. Essa panela com a água quente. Vou limpar a panela. E como você já sabe. Que o feijão está cozido. Então aqui. Agora é uma opção sua. A quantidade de caldo. O meu feijão. Estava novinho. Ficou de molho. Ele está bem cremoso. Mas eu particularmente gosto com mais caldo. Então limpei a panela. E agora. É só deixar um tempinho aqui. Eu experimentei também. A quantidade de pimenta está perfeita. De sal também. Então façam desse jeito que eu ensinei. Que vocês não se arrependem não. E nem vai dar errado o seu tempero. Está em fogo alto. Então eu vou deixar ferver. No máximo. Eu posso deixar aqui. Entre aberto. Certo? Não tampe não. Porque senão vai borbulhar tudo. E vai melar o seu fogão. Pode deixar ferver. Em fogo alto. Se o seu feijão estiver mais duro. Você baixa o fogo. Cozinhando em fogo baixo. O caldo vai engrossando devagar. No meu caso. Eu não vou passar em peneira. Muito menos no liquidificador. Não vou passar nas laterais. Não vou machucar feijão. Porque vocês viram que ele já cozinhou bem. Então façam do jeito que eu estou ensinando. Que vocês não se arrependem não. Não tem um caldo bem grossinho e natural. Já deu aqui mais de 10 minutos que ele está fervendo. Olha como ele está lindo. Aqui só por esse borbulhado você já vê que ele está cremoso. E quanto mais você mexer você sabe que ele vai engrossando. Então isso aqui é um feijão gordo. Está vendo que não aparece aquela gordura. Isso aí tem a ver com o vinagre. Tem a ver com o fato de ter selado. Primeiro o fato de ter selado a carne. Segundo o vinagre. E o tomate. Já posso desligar. Quem gosta pode colocar aqui uma cebolinha. Eu particularmente não gosto muito de feijão com salsinha. Se fosse um feijão carioquinha, mulatinho. Eu colocaria também um pouco de coentro. Mas aqui eu vou deixar desse jeito. E quem não gosta de coentro. Coloca uma cebolinha que vai ficar bem legal. Vou colocar a cebolinha só por cima para decorar. Aí vocês podem colocar as carnes à parte e ir se servindo. Apesar de que daquele jeito é feito. Mas para que as pessoas separem só o que gostem. Aqui só tem costela. Vou colocar aqui. Costela super cozida. E aqui eu vou colocar uma cebolinha. Que é opcional. E se vocês forem colocar a cebolinha. Só. Mesmo que você vá servir a panela toda. Não vá congelar. Porque você pode congelar esse feijão. Só que o legal é que você congele. Já que ele já está temperado. E só descongela uma vez. Só se for usar. Com qualquer comida deve ser assim. Mas com o feijão o tempero vai envelhecendo. Então vocês têm que se cuidar. Separe em poções individuais. Do jeito que você quiser. E só descongela uma vez. Aqui está um. E aqui também. Uma cubuquinha que vocês podem fazer individual. Coloca bastante o feijão embaixo. E pega um bom pedaço de carne. E coloca em cima. Esse feijão está um espetáculo. Com essa quantidade de tempero que eu mostrei a vocês. Não deixem de fazer. Não deixem de comentar. Para a gente interagir mais. E digam também de que estado ou país vocês estão falando. Que é para eu ficar sabendo. Que eu vou gostar de saber. Tá bom? E olha. Uma apresentação linda. Tanto sem a cebolinha. Como com a cebolinha. Caso você queira. Caso você goste. E como eu disse também. Eu particularmente não gosto de salsinha no feijão. Mas se você gosta. Também. Um verdinho sempre alegra a comida. Eu vou me servir para vocês verem com esse aqui. Para eu mostrar o ponto da costela. Vou pegar aqui um pedacinho. Aí eu vou pegar aqui a costela. Aqui você sabe, né? Arrozinho, farofinha, vinagrete, laranjinha, manga, abacaxi. Olha que maravilha. Caldinho. Deixa eu experimentar logo o feijão para dizer vocês. Perfeito. E agora vamos ver a costela. Eu vou mostrar a vocês com uma colher. Só. Olha. Esse tempinho. 25 minutos de pressão. Lembrando que meu feijão, além de ser novo, ele ficou de molho por 6 horas. Então aqui, sem precisar de faca. Desfiando. Perfeita. E lembrando também que isso é um feijão gordo. Então, essa minha costela é bem gordinha mesmo. Mas você pode fazer com a costela magra caso você queira. Só não vai ser feijão gordo. Hum. Olha que o céu. Perfeita. Façam. E não esqueçam de escrever. Não esqueçam de comentar se vocês fizeram. Gostaram da receita? Deixaram atenção nos ingredientes? Viu como é fácil? Comida de sustância. Comida boa. Como essa. E eu vou pedir a vocês para vocês se inscreverem no canal. Não deixem de dar o like. Muita gente assiste os vídeos, mas esquecem de dar o like. E isso é muito importante e gratuito, né gente? Isso ajuda muito o canal. Que é um canal novo. Eu procuro focar ao máximo em poucos ingredientes e com culinária que você possa fazer em casa. Então é muito importante que vocês ativem as notificações. Para sempre que eu postar um vídeo, vocês serem avisados. Certo? Tá isso. Beijo para vocês. Até o próximo vídeo.